Obrigada pelo carinho, pela acolhida. Para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse estado que foi o berço do nosso partido, onde o PT começou. Marinho, você tem uma grande responsabilidade, inclusive comigo, para me ajudar a tocar esse partido. São Paulo tem uma grande responsabilidade com o PT Nacional, quero te dizer isso e vamos precisar estar muito juntos, muito próximos, para que a gente possa dar respostas concretas aí ao povo brasileiro. Quero saudar a mesa, em nome da Márcia Bia, saudar todas as mulheres, companheiras aguerridas desse partido que estão aqui e que eu fico muito feliz de poder assumir a presidência representando as mulheres do PT. Quero também fazer uma saudação ao Emílio, que está deixando a presidência, com quem a gente tem uma caminhada, ao Zaratini, ao Marinho, que é o nosso novo presidente, que vai estar comigo aí à frente do partido, ao nosso líder aqui, Alencar, na Assembleia Legislativa. Quero também fazer uma saudação muito especial ao presidente Lula e a todos os companheiros que estão aqui representados na mesa, aos movimentos sociais, aos delegados e delegadas que participaram do nosso Congresso, à nossa militância, filiados e filiadas. Não posso deixar de fazer uma saudação muito especial ao Rui Falcão, a quem eu tenho a responsabilidade de substituir, Rui, e espero que você possa estar ao lado aí nessa caminhada nos ajudando. E também uma saudação especial, já que eu não tenho a bancada do Senado aqui, quero saudar o nosso ex-senador, sempre senador Eduardo Suplicy, que a gente tem muito carinho, viu? E dizer para vocês, gente, que nós estamos num momento muito legal do nosso partido. Apesar de nós estarmos numa crise política profunda, com muitas dificuldades, o sexto Congresso foi um sucesso, não foi? Nós tivemos 600 delegados, mais de 2 mil pessoas participando, um Congresso que debateu política, que discutiu, que não escamoteou divergências, mas que saiu com uma profunda unidade política tática, mostrando para o Brasil que o PT sabe o que fazer em momentos de crise. Inclusive, a imprensa me perguntou como é que a gente explicava, viu, presidente Lula, que tivesse um partido que estivesse de pé, firme e tivesse a principal liderança política popular brasileira e essa liderança estivesse à frente nas pesquisas. Aí eu disse para ele, sabe por quê? Nós não defendemos interesses, nós defendemos causa e a causa é do povo brasileiro. É por isso que esse partido segue de pé e segue firme. E foi esse partido que fez o sexto Congresso e que está dando respostas à sociedade, saído de um governo que trouxe transformações importantes para a sociedade brasileira, mas na perspectiva de voltar para um governo. Agora, aprendendo, já com os seus erros, transformando eles em aprendizagem e também na perspectiva de avançar com um programa muito mais avançado para a população brasileira, para alternativas do desenvolvimento do Brasil. E como eu disse, o Congresso do PT transcorreu num clima de muita unidade política. Nós temos clareza o que fazer nesse momento. E nesse momento é fora Temer. E aí eu queria dialogar com o que o Haddad disse aqui, que foi o julgamento de ontem. Para mim, o julgamento de ontem não era o julgamento da chapa, porque não era a Dilma que estava sendo julgada. O que estava sendo julgado ali era Michel Temer. E o Tribunal Superior Eleitoral mudou a sua interpretação para manter Temer no governo. Se fosse a Dilma, eu não tenho dúvidas nenhuma, eles iam continuar com o mesmo processo iniciado, com a colocação de provas que não serviam naquele momento, mas iam retirar a presidência. Então, infelizmente, nós temos sim a participação do Poder Judiciário num processo político no país. E isso é muito ruim para a estabilidade das nossas instituições. É muito ruim para a crise brasileira que nós estamos vivendo. Porque sabe o que vai acontecer agora? Agora, a Procuradoria Geral da República vai pedir o indiciamento do Temer, a denúncia, e vai ter que se submeter à Câmara dos Deputados. Nós vamos ficar lá um tempo debatendo se abre processo ou não contra o Temer. É possível que não abra processo contra o Temer, porque ele tem dito que tem 200 deputados e que não vai sair fácil do governo. Agora, eu fico pensando, e o povo brasileiro? E os 14 milhões de desempregados, presidente, que nós temos? As pessoas que estão sofrendo? Quem é que está governando esse país? Qual é a alternativa que tem? Quem é que está pensando no povo? Nós vamos ficar com um presidente que está morto já, tentando se proteger e não governando o Brasil. E instituições numa série e grave crise. Por isso é que a gente defende a bandeira das diretas já, porque é uma bandeira que unifica, que traz a esperança ao povo brasileiro. Só o voto, a legitimidade popular é capaz de fazer com que o Brasil saia da crise. E nós construímos algumas coisas importantes nesse processo. Zaratini falou aqui, fizemos a frente ampla dos movimentos sociais pelas diretas já, João. Estava lá o MST, todas as entidades, Frente Brasil Popular, Frente Povo Sem Medo, CNBB, OAB, todo mundo querendo eleições diretas. Mas também a frente suprapartidária, com o PSB, com o PDT, com o PT, com o PCdoB, com o PSOL. E o primeiro comício nosso dessa frente suprapartidária vai ser na Paraíba no dia 22. Nós temos que fazer comícios assim no Brasil inteiro, criar os comitês, mostrar que é por aí que nós vamos sair da crise. E não por acordos, não por convenções dentro do Congresso Nacional. Nós não vamos aceitar a eleição indireta. Nós não aceitamos em 1985 que era para romper com uma ditadura. Por que nós vamos aceitar agora que é para continuar com o golpe? Nós queremos romper com isso. E só o voto, companheiros e companheiras, é capaz de nos tirar dessa enrascada. A aliança que estão fazendo hoje no Brasil, entre o capital financeiro, o grande empresariado, a mídia e a aristocracia do poder público, é uma aliança que não tem lugar para o povo brasileiro. É uma aliança que quer salvar-se a si mesma. É uma aliança que quer salvar quem está com problemas políticos. É uma aliança que quer salvar as instituições, mas a cúpula institucional e quer salvar o interesse do sistema financeiro. O povo é um detalhe nisso tudo. Quem tem que estar ao lado do povo somos nós, é o partido dos trabalhadores, os movimentos de esquerda, os movimentos sociais. E não é por outra razão, não é por outra razão e é por causa do nosso compromisso e da nossa postura nessa luta recente que nós tivemos contra o impeachment e de enfrentamento às reformas, que quando se faz uma pesquisa aqui no Brasil, o partido que aparece como preferência nacional é o partido dos trabalhadores. E quem aparece na frente nas pesquisas eleitorais para a presidência da República é Luiz Inácio Lula da Silva. Por quê? Porque nós somos olhados como esperança. O PT está resgatando a esperança do povo brasileiro. O povo está olhando para esse quadro todo e está pensando o seguinte, escuta, mas essa gente era a gente que tirou o PT? Essa gente era a gente que acusou o partido dos trabalhadores, que disse que aquele partido era um bando de corrupto, é essa gente que está governando e está retirando o direito dos trabalhadores, direito do povo brasileiro? As pessoas estão começando a ter consciência. Então, pensa na responsabilidade que nós temos com esse país. Porque depois de tudo o que aconteceu com o PT, da caçada que nós somos submetidos, da caçada que o presidente Lula é submetido. Porque o presidente Lula, dia após dia, tem a sua imagem desconstruída. O lawfare, que é a utilização do direito para a desconstrução, da lei para a perseguição, é o que está vigorando nesse país. Numa guerra, você elimina fisicamente o inimigo. Num Estado como o nosso, pretensa democracia, você utiliza os mecanismos jurídicos para você eliminar a cidadania, para desconstituir a pessoa. Porque sabe o que eles querem, presidente Lula? Eles querem que o senhor não seja candidato a presidente da República. Porque se o senhor for candidato, o senhor vai ganhar. E vai ganhar com uma margem imensa de votos. Então, a grande tarefa nossa, companheiros e companheiras, é denunciar essa caçada. Uma eleição nesse país sem o Lula não é uma eleição, é uma fraude. Nós não vamos deixar isso acontecer. Nós vamos para a rua, presidente, te defender, defender esse partido e defender que o povo possa votar e escolher o seu dirigente através de um programa que seja avançado. Por isso, eu fiquei muito feliz com o resultado desse Congresso. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Está participando desse processo histórico que o nosso partido está de pé e está dando respostas a essa situação toda. O PT que saiu do 6º Congresso, que saiu do Congresso de São Paulo, Marinho, que está saindo daqui, é o PT aguerrido que nós precisamos. radical na defesa da democracia, também do empoderamento da sua militância. É o PT que vai fazer as alianças preferenciais com as forças populares e progressistas, com o movimento social, com as ruas. É o PT que vai estar ao lado das mulheres, dos jovens. Aliás, eu quero parabenizar os jovens aqui, porque o nosso Congresso teve muita juventude participando e isso foi muito legal, muito legal mesmo. E é ao lado da juventude que nós vamos estar nessas bandeiras, ao lado das mulheres, ao lado dos negros, das negras, no enfrentamento a essa discriminação que nós temos, dos nossos indígenas, da população LGBT. Enfim, ao lado do povo nas ruas. É um PT para resgatar a esperança, companheiros e companheiras. Essa esperança que nós já vemos e começamos a resgatar quando saem as pesquisas. É um PT forte, aguerrido, generoso e solidário. Um PT que tem a clareza da sua responsabilidade na mobilização da sociedade. E nós vamos sair daqui com a certeza que nos cabe defender o presidente Lula e construir o caminho para que voltemos a governar esse país em 2018. Viva o PT, viva São Paulo! Obrigado, presidenta Glaze Hoffman! Obrigado, presidenta Glaze Hoffman!